Olá, a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil, a cada 11 minutos uma é estuprada. Entre 83 países somos o sétimo mais violento para as mulheres de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Hoje a Lei Maria da Penha completa 12 anos, ela representa um grande avanço no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós vamos traçar um panorama sobre o que mudou com a lei e como podemos avançar. Recebemos a promotora de justiça Fabiana Dalmas da Promotoria de Violência Doméstica e a demógrafa Jaqueline Rômio, consultora do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. E você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo nosso Twitter, usando a hashtag PanoramaTVBudu. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Um prazer. Um prazer. 12 anos de Lei Maria da Penha, sei que sim, temos muito ainda o que avançar. Mas vamos começar falando o que nós podemos comemorar hoje. Acredito que nós temos muito a comemorar também, né? Os desafios são muitos, mas a Lei Maria da Penha é considerada, em termos mundiais, como uma das três melhores legislações do mundo. Então, ela é uma legislação muito avançada, que contém preceitos preventivos, preceitos de políticas públicas. Então, nós temos que valorizar a lei e lutar pela sua efetivação. Jaqueline. Eu considero que é uma vitória para as mulheres. A Lei Maria da Penha é o fruto do movimento de mulheres pelo direito a denunciar, a ter todo um panorama de leis protetivas, de diagnósticos para a situação gravíssima de violência que tem sofrido dentro dos lares brasileiros, as mulheres. E eu considero que é um avanço pela popularidade que ela teve. Muitas mulheres hoje conhecem que elas têm direito a uma vida livre de violência. Então, antes da lei, era muito silêncio sobre a violação que as mulheres sofriam. Hoje, você tem uma quantidade de mulheres empoderadas dos seus direitos, que conseguem chegar já dentro de uma delegacia exigindo que a violência que ela sofreu dentro do lar seja categorizada com a Lei Maria da Penha, como uma violência de gênero, tendo o seu direito como mulher protegido pelo Estado. Sim. Já que hoje é aniversário, acho que vale voltar um pouquinho nessa história, até para a gente lembrar por que a lei leva esse nome. Nós temos imagens aí da Maria da Penha, cearense farmacêutica, que era constantemente agredida pelo marido. Ela foi vítima de tentativa de homicídio em 1983, levou um tiro que a deixou paraplégica. O Brasil virou réu nesse caso. Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, condenou o nosso país por omissão, negligência e tolerância em relação a crimes contra os direitos humanos das mulheres. E ali começou a caminhada para mudar a visão, então, da justiça, da sociedade em relação à violência doméstica. Até então, não havia quem recorrer, não é, doutora Fabiola? É, infelizmente, antes do marco legal da lei Maria da Penha, havia muita impunidade em relação aos crimes que atacam as mulheres brasileiras. Porque, assim, nós temos que compreender o seguinte, quando a mulher sai da esfera privada e vai para a esfera pública, isso acaba causando uma série de conflitos. E essa violência que a mulher sofre, que é diferente da violência que o homem sofre, ela é na esfera doméstica. Então, onde as mulheres estão menos protegidas? No lar, no seu lar, na sua casa. Quem são esses agressores? São os pais, os padrastos, os companheiros, os maridos. Então, a gente tem que compreender esse fenômeno da violência e a lei Maria da Penha nos traz essa oportunidade de trabalharmos com políticas efetivas para combater isso, para combater essa violência que atinge as mulheres. E, Jaqueline, estudou esse assunto aí olhando os dados no sistema de saúde, não é? Isso. O que que chama mais atenção? Porque, geralmente, nós olhamos aí os dados relacionados à segurança, não é? Sim. Por que que você escolheu esse viés? O que mais te chamou atenção nesse processo dessa pesquisa? Eu tenho estudado a questão da violência contra a mulher e procurado um indicador de violência desde a iniciação científica. Então, eu iniciei com boletins de ocorrência e aí eu fui descobrindo que, primeiro, a subnotificação é generalizada, segundo que o conceito de violência é muito elástico, então vai desde uma agressão física, psicológica até um óbito e aí o óbito ele acaba sendo de maior registro, só que não no sistema de polícia, mas sim no sistema de saúde, porque para você enterrar um corpo você precisa de uma declaração de óbitos. E aí, através desse entendimento, eu comecei o estudo do feminicídio, pensando dentro desses óbitos existe um tipo de óbito que atinge a mulher de uma forma especial, que é todas essas opressões, explorações do corpo e da sexualidade da mulher levam essa mulher ao óbito. Então, eu acabei classificando três tipos de feminicídio. O feminicídio doméstico, que é todo esse envolvendo a questão conjugal de opressões dentro do lar, do marido, da família. O feminicídio sexual, porque tem óbitos por agressão que levam à morte através de violência sexual, e é um número alto, inclusive para crianças e adolescentes. E o outro tipo reprodutivo, pensando que as políticas de restrição ao acesso a um direito a um aborto, ao direito à saúde sexual e reprodutiva, também leva ao óbito. Então, foi por aí que eu entrei para a área da saúde. Eu vou aproveitar que a Caixa que ele usou esse termo aí, já usamos algumas vezes feminicídio, vamos usar outras tantas ao longo do programa, para esclarecer o seguinte, porque quando nós usamos esse termo, muitas vezes ouvimos, mas feminicídio, por quê? Feminicídio não é homicídio? Ouvimos às vezes, homem também morre, sim, homem também morre, mas homem morre por ser homem, doutora Fabiana. O que nós precisamos aí esclarecer nessa questão? Por que é importante colocar dessa forma feminicídio, não tratar como homicídio? Muito importante essa discussão. Já foi questionado muitas vezes, em rodas de conversa até, por que não, feminicídio não é um homicídio, que é contra o homem? E a gente tem que colocar a questão de uma forma muito clara, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, o Brasil é signatário da Convenção da Mulher, o Brasil é signatário da Convenção Belém do Pará, portanto, nós temos uma obrigação legal de termos ações afirmativas que combatam isso. O Brasil foi o 16º país a criminalizar o feminicídio como uma agravante na América Latina inteira, então nós já estamos para trás nesse debate. A mulher morre por ser mulher e isso a sociedade precisa ter essa compreensão, nós temos que debater isso, porque enquanto o homem está morrendo por crimes de gangue, crimes de tráfico, até o genocídio da população negra e socialmente desfavorável, então as mulheres não, as mulheres estão morrendo dentro de casa. Então eu preciso ter um tipo específico que agrave essa situação. Nós, essa semana, estamos em choque com o caso da Tatiane, do caso, na verdade, do Luiz, que a gente tem que começar a pôr o autor e não a vítima no centro da conversa, o comportamento desse homem. Então é uma discussão muito importante, a gente precisa da tipificação porque as mulheres estão morrendo dentro de casa. E tendo, justamente, tendo essa tipificação, dando nomes direitos, dando o cara a essa vítima, né, tornando visível essa violência. Isso também, de certa forma, não contribui para a criação de políticas públicas. Eu imagino aí a dificuldade que você teve, Jaqueline, em levantar todos esses dados. É a importância de termos isso, não é verdade? É, é muito importante porque existe um entendimento que a violência, ela é masculina e que vai vitimar homens. Só que essa violência também vitima mulheres. E aí, dentro dos estudos de mortalidade, que geralmente, né, podem ajudar na construção de políticas de saúde, o tipo de violência contra a mulher, ele fica invisibilizado. Porque aí tem a questão de que 10% de todos os homicídios são contra mulheres e os outros 90, 92, são contra os homens. E nisso fica a justificativa para não que se faça nada. Só que aí, quando você vai a fundo, analisar as condições dessa mortalidade, você entende que, tudo bem, os homens morrem 90%, 70% por armas de fogo, 70% na via pública, você vai para ver a questão da mulher é totalmente diferente. Como ela disse, a maior parte, 60% vai ser dentro do domicílio, a arma de fogo não é tão representativa quanto é para o óbito masculino. Então, você vai ter a arma branca, né, o objeto contundente, o estrangulamento e a violência sexual. É, me parece que muitas vezes ficamos aí, né, perdemos, gastamos tempo aí discutindo uma palavra feminicídio, homicídio, quando deveríamos aqui estar discutindo por que as mulheres estão morrendo, né? Eu vou interromper um pouquinho aqui, só para chamar a Eloá, ela vai trazer uma boa notícia no aniversário da Lei Maria da Penha, acaba de ser lançado um projeto que vai oferecer oportunidades de trabalho para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E a Eloá, Orazem, vai contar para a gente. Boa tarde, Eloá. Boa tarde, Andresa. Boa tarde a quem está no estúdio e quem nos assiste. Pois é, não temos muito o que comemorar, mas cada avanço deve ser celebrado. O projeto Tem Saída é um deles e ele quer, na verdade, devolver autoestima, dando a independência financeira e psicológica às mulheres que precisam e sofrem esse tipo de violência. Eu estou aqui com a promotora Gabriela Mansur, ela foi idealizadora do projeto e vai contar para a gente como é que funciona. Gabriela, boa tarde. Como é que funciona o Tem Saída? Boa tarde, o Tem Saída é uma nova oportunidade para a mulher romper o ciclo da violência e conseguir ultrapassar o obstáculo da dependência econômica e ficar às presas do agressor. É importante que ela faça uma denúncia, que esse processo dela chegue ao Ministério Público, Defensoria Pública ou Poder Judiciário e nós, verificando essa dependência econômica, essa vulnerabilidade dessa mulher, fazemos o encaminhamento dela por meio de ofício para um núcleo dentro da Prefeitura especializada no atendimento dessas mulheres. E esse núcleo vai fazer o encaminhamento para as empresas parceiras e ela terá uma prioridade para conseguir as vagas de emprego e também um tratamento específico dentro dessas empresas. Perfeito, muito obrigada. E olha, hoje é o primeiro dia útil desse projeto e já tem outras cidades interessadas. Então, tem muita coisa boa vindo por aí e tomara que as mulheres que precisem se prontifiquem e recebam essa ajuda tão necessária. Volto com vocês aí no estúdio. Sem dúvida, obrigada, Eloá. Eloá, trouxe um assunto aí, uma questão interessante, que é esse projeto aí, trabalhando a autoestima da mulher, por meio aí de oportunidades de trabalho, porque muitas vezes, a doutora Gabriela chamou atenção lá, essa mulher ela não denuncia porque tem uma dependência financeira, não é? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso, doutora Fabiana. O que mais faz essa mulher ter medo de denunciar? É muito interessante que a mulher, muitas vezes, se atribui a ela a culpa da violência. Então, ela sofre pressão da família, da sociedade, ela sofre a pressão econômica. É comum a gente ouvir a seguinte questão, ah, eu não pude, eu não conseguia deixar, porque eu não tinha realmente essa válvula de escape. Então, a mulher não tem para onde ir. Então, muitas vezes, ela pensa nos filhos que vêm em primeiro lugar. Existe a questão religiosa, existem diversas, até mesmo a descrença ainda de que terão um atendimento adequado. Por isso que nós, do Ministério Público, nós estamos trabalhando, além dessa questão do, tem saída que é um projeto do Ministério Público de São Paulo, nós estamos trabalhando muito com a sensibilização de outras entidades públicas. Então, nós tivemos o ano passado inteiro com um projeto que chama Integrar, dentro da Polícia Civil de São Paulo, conversando com policiais, com delegados, sobre a necessidade de fazer esse acolhimento da vítima, né? Quer dizer, porque muitas vezes a mulher, quando ela toma a coragem, ela faz a denúncia e muitas vezes ela é questionada, não é? É questionada. Nessa questão de culpar a vítima, então, o que você estava fazendo, com que roupa você estava, a gente sabe que isso acontece, muitas mulheres contam isso. E aí, ela sofre uma dupla violência, não é? Do agressor e depois das instituições, que às vezes que podem acontecer aí, na delegacia que pode acontecer em um hospital e suas próprias mulheres contam. Ela tem uma missão muito pesada, né? Que é de chegar à polícia e fazer uma narrativa que construa ela como vítima. E tem vítimas que são deslegitimadas perante ao sistema judicial, né? Então, a gente tem as mulheres negras, por exemplo, que têm muita dificuldade de crédito social, de que a denúncia dela é válida, que ela merece ser considerada pelo sistema de segurança pública como uma vítima. Uma mulher prostituta, por exemplo, ela já vai ter todo um leque de questionamento sobre seus juízos morais, seu comportamento, sua roupa, até conseguir realmente provar que ela foi vitimada e que merece ser investigado o seu caso. Então, a gente teve uma pesquisa em 2009 da PNAD, né? Que ela avaliou por que a mulher não registrou a queixa. E as mulheres negras, na sua maioria, não registraram a queixa por conta que não conseguiram provar que eram vítimas. Então, o próprio sistema de justiça também impede o registro dessas agressões. Não conseguiram provar que eram vítimas, isso chega até um arrepio, né? Com uma questão dela. E se você vê os números do feminicídio, uma grande parte conseguiu denunciar e mesmo assim não foi ouvido, não foi atendido o caso a tempo, né? Que ela... Agora, tem uma dificuldade em nos entendermos, nos assumirmos machistas, não é, doutora Fabiana, nesse sentido? Porque a sociedade, sim, é machista e o machismo mata. Exato, isso é muito, muito importante. O machismo mata e o feminicídio é a ponta do iceberg. Por que que é a ponta do iceberg? Quando tudo deu errado, nós falhamos enquanto sociedade, enquanto órgão público, enquanto política pública, aí vem o feminicídio. Então, a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, que é vítima de feminicídio, ela é vítima disso por ser mulher. Então, nós temos que compreender que é essa desvalorização da mulher, esse controle da sexualidade da mulher, o fato de que há um disparate entre o poder da mulher ainda, então a mulher é vista como um ser inferior. Então, e aí por isso que a Jaqueline coloca muito bem a questão da mulher negra, nós não temos uma mulher, então nós temos a mulher branca, a mulher negra, a mulher indígena, a mulher heterossexual, homossexual, mulher com deficiência, mulher idosa, a criança, a menina, porque isso já começa de criança. A violência começa ali de criança, de pequena. Então, temos muitas meninas e mulheres. E eu acho que é importante, você falou assim, chega ao extremo do feminicídio, que é a morte, o assassinato dessa mulher, mas antes disso, há outros sinais. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção para isso, não é? Antes disso, pode acontecer as agressões físicas, antes disso, até as agressões verbais, que muitas vezes é mais difícil ainda porque não deixa marcas, mas sim, é um tipo de violência, é a violência psicológica, não é? É, é um contínuo, assim que a gente tem tratado as feministas, essa violação da mulher que vai, no seu caso mais grave, chegar à morte, ela começou desde a nascença, desde a violência obstétrica que representou o seu parto, o parto de uma próxima menina. A própria violação dessa mãe na sua parição, parturição, ela já vem com esse componente da violência, depois na diferenciação na escola, a diferenciação nas oportunidades de vida, de emprego, diferenciação salarial, é uma quantidade de desigualdades que a mulher vai sofrendo ao decorrer da vida que em algum momento pode vir a se tornar um caso grave ao ponto de um assassinato. Então, eu acho bacana, eu acho importante a gente ressaltar o ciclo da violência, que a Andressa, eu queria trazer um pouquinho essa questão bem colocada da Andressa. A violência, ela pode ser muito sutil. Então, ela começa com um pequeno desmerecimento. Ah, sua gorda, sua feia, sua chata, você não serve para nada. E aí, ela vai não crescer. Isso já é uma violência psicológica. A vítima que está nos ouvindo aqui na TV Cultura, ela tem que perceber que isso é uma violência. E esse ciclo, isso são os psicólogos que nos trazem essa informação, ele evolui para uma tensão. Essa tensão aí já é uma violência mais clara. Ah, vou te pegar, vou te matar, vou te bater, uma ameaça. Isso caracteriza um crime de ameaça, que está capitulado no Código Penal. Dessa violência, às vezes, há uma escalada para uma lesão corporal. Aí, eu te dou um chute, eu te dou um soco. Muitas vezes, na região da face da mulher, porque a ideia é acabar com a própria identidade dessa mulher. Essa escalada da violência, aí a mulher começa a se perceber mais como vítima. Só que o ciclo, ele se repete. O agressor, ele se arrepende. Aí, é chamada a fase da lua de mel. Na lua de mel, ele fala, não, não foi bem isso. Eu não queria fazer isso com você. Então, a mulher acredita. E porque ela tem a... Ela chega a acreditar até, nossa, eu acho que eu fiz alguma coisa, né? De tão, às vezes, convincente que é, não é, doutora Fabiana? Exato. Ele faz ela acreditar que ela fez alguma coisa e mereceu aquilo. Exatamente. Exatamente. E nesse momento, a mulher precisa romper esse ciclo. Na nossa cartilha que nós temos no site do Ministério Público, mulher, vire a página, existe o ciclo da violência ali descrito. As vítimas, as pessoas que estão nos ouvindo, os seus amigos, os seus familiares que reconhecerem algum desses sinais, podem recorrer a esse material, tá? Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui, chamar o intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o que mudou nos 12 anos da Lei Maria da Penha. Com a gente, a promotora de justiça, Fabiana Dalmas, e a demógrafa, Jaqueline Rômio. Vou chamar aqui a nossa enquete. Você conhece alguma mulher que sofreu violência doméstica? Sim ou não? Vamos ver aí o que as pessoas dizem pra gente. Muitas pessoas conhecem essa verdade, né? Isso já foi até contabilizado várias vezes. Agora me fez lembrar o caso recente da advogada Tatiana Spitzner, que morta no mês passado, o marido foi denunciado por feminicídio, ela gritou por socorro, testemunhas ouviram, ela pediu ajuda e não teve. Por quê? Nós temos muito, nós seguimos ainda aquele ditado em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas nesse caso, o quanto também nós somos cúmplices, o quanto nós somos responsáveis por isso? Então, é o caso dela aqui, né? Ela gritou por minutos ali, várias vezes, e ninguém fez nada. Doutora Fabiana. A gente precisa chamar a responsabilidade social, né? Em relação a essa questão. Toda a sociedade precisa debater esse tema e as pessoas não podem se omitir, né? Talvez se um vizinho ou um familiar reconhecesse um desses sinais que a gente falou no bloco passado, tivesse acionado a polícia, procurado o Ministério Público, os órgãos de controle, o serviço do 180, então é muito importante que as pessoas, que toda a sociedade faça a parte dela, né? Então, a omissão, ela mata também. Então, a gente tem que descaracterizar essa frase e mudar para a seguinte frase. Em briga de marido e mulher, a sociedade tem que meter a colher. Então, nós temos que meter a colher nessas brigas, nós temos que denunciar, nós temos que nos preocupar, porque mulheres estão morrendo. E a questão também da classe social, né? Que é um crime que foi na classe média e, geralmente, aquele silêncio dos condomínios e do que se acontece ali dentro, deve ser desmascarado, porque mulheres sofrem violência em todas as classes sociais. Embora seja mais retratada a violência contra mulheres pobres, as mulheres de todas as classes sociais estão sujeitas a esse sistema de opressão que dá autorização para um homem e agredi-las. Então, eu acho que existe um componente que deve ser discutido, que é o silêncio também pela classe social, porque dentro das comunidades existe mais solidariedade, eu acho, com a vítima que está sendo, um entra dentro da casa do outro e tal, do que nesses condomínios fechados onde é necessário se manter uma classe, um silêncio para que não se caia o status familiar e tal. É, eu acho que foi importante, acho que é interessante o que a Jacqueline traz aqui para a gente pensar até na figura do agressor, não é, doutora Fabiana? Que tem muito essa questão da figura do agressor no sentido, ah, será um criminoso, então, com antecedentes criminais? E não, o cara trabalha, o cara pode ser um cara legal, pode ser um bom filho, ter um bom convívio social fora de casa, dentro de casa é uma outra coisa, no relacionamento ela é uma outra pessoa. Então, também é importante desmistificar a figura do agressor, não é? Exato, isso é super fundamental. Na promotoria de violência doméstica, a gente enfrenta muito essa questão, ah, mas ele é um pai de família. Mas é lógico, o agressor da violência doméstica vai ser um pai de família, vai ser aquele que trabalha no açougue, que trabalha em qualquer profissão, que trabalha na advocacia, na promotoria, seja lá onde for, eles estão na sociedade. Então, ele não vai ser o típico réu com antecedentes criminais, e ele vai muitas vezes utilizar do seguinte subterfúgio, ah, eu matei por amor. A gente tem que acabar com essa nomenclatura. Quem ama não mata, não existe homicídio passional. A gente tem que riscar essa palavra. Quem mata, mata por posse. Mata porque quer ter o controle sobre aquela pessoa. O que a gente ouvia lá atrás, né? Limpar a honra, né? Limpar a honra. Isso é um absurdo, uma tese que vigorou durante muito tempo. Então, na verdade, se mata por ódio, por controle, por posse. Muitas vezes, a situação de violência doméstica, ela vai numa escalada e ela se agrava no momento do rompimento do relacionamento. Então, não existe amor, paixão, nada disso. O que existe aí é realmente uma agressão. É, e é necessário que se amplifique as políticas de empoderamento das mulheres para que um homem não se sinta superior a uma mulher a ponto de achar que a vida dele, e as decisões dele sejam superiores à vida dessa mulher. Então, conforme a sociedade avança na equidade de gênero e no tratamento das desigualdades estruturais, a tendência é diminuir a violência contra a mulher. Então, a gente tem que investir em políticas de empoderamento da mulher, tanto no Senado, senadoras, presidentas. Estamos falando aí da prevenção, não é? Nós estamos aqui, é importante sim falar da importância da denúncia. Tem até o DISC 180, né, para que as mulheres tenham acesso a esse canal. Mas quando a mulher chega ali, faz a denúncia, chega na delegacia, é porque a agressão já aconteceu, não é? E ela está empoderada. Exatamente. O que falta para avançarmos nessa questão da prevenção? É, nós perdemos uma grande oportunidade de incluir no plano de educação, tanto no âmbito municipal, estadual, como federal, a questão da violência contra a mulher, a questão da desigualdade de gênero. E essas questões precisam ser abordadas na escola fundamental, até a universidade e pela sociedade. Então, essa é uma oportunidade que nós temos que avançar em relação a essa questão. Um outro aspecto, a Jaqueline tocou bem, é do empoderamento feminino, da participação política feminina. Os países, reconhecidamente, com mais participação política feminina são os mesmos que têm menos violência contra a mulher. Então, o Brasil ocupa a posição vexatória de 90 no índice de 144 países. Nada justifica isso. Então, o que melhoraria? O empoderamento. Nós temos que estar ocupando esses espaços. Ainda dentro do viés preventivo, dinheiro. Dinheiro para as políticas para as mulheres. E essa é sempre a desculpa. Ah, não vamos fazer porque não temos dinheiro. Então, orçamento para políticas públicas para as mulheres. Eu acredito nesses três pilares poderiam fazer uma grande transformação. Jaqueline. E uma reforma também no sistema de segurança pública, que tenha, por exemplo, policiamento nas comunidades, nas ruas, mas com mulheres também, formação de gênero desses agentes policiais. Eles não podem chegar numa casa e não levar o agressor porque é o pai da menina. Eles têm que entender que ali está sendo uma, é uma chamada urgente e, de repente, a intervenção policial poderia ser o único jeito de evitar essa morte. E, mais uma vez, e romper o silêncio, né? Sempre porque as pessoas aqui participando, a Jailani, pelo Twitter, ela fala, o fato de conhecer mulheres que sofreram foi o que me impediu de sofrer também. Olha só o que ela está dizendo aqui. Então, quer dizer, a mulher toma coragem também, não é? Quando vê outras mulheres tomando essa atitude para romper esse ciclo, não é? Exato. Várias figuras públicas foram aí para a mídia se autodeclarar como vítimas de violência. Isso é importante para as pessoas se reconhecerem como vítimas, né? Então, romper o silêncio e meter a colher. No site do Ministério Público tem aí também mais informações sobre esse assunto, não é? Para as mulheres reconhecerem esses sinais? Isso. Está aparecendo ali? Então, a gente pede que as pessoas acessem o site do Ministério Público, a cartilha, a mulher, vire a página. Também recomendo o Instituto Patrícia Galvão, o dossiê da invisibilidade do feminicídio. São dados estatísticos que nós temos no site do Ministério Público e no Instituto também, que ajudam as mulheres a compreender melhor. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, Jaqueline, parabéns pelo seu trabalho, a doutora Fabiana também. Até uma próxima oportunidade. O resultado da nossa enquete que você conhece como mulher que sofreu violência doméstica, 77% das pessoas que estão aqui nos assistindo dizem que sim, 23% dizem que não. Nós precisamos sim falar muito mais sobre isso para mudar aqui esse quadro. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. Uma ótima tarde para você e até a próxima.